O nosso doce de banana já está pronto e vamos provar. Hummm, muito delicioso! Olá pessoal, hoje iremos fazer um doce de banana. Iremos utilizar aqui 1,5 kg de banana. Agora vamos cortar em rodelas para poder levarmos ao liquidificador. Já estamos com as bananas todas cortadas, agora iremos levar ao liquidificador. Como o meu liquidificador é pequeno, eu irei colocar metade, irei bater. Depois voltamos e colocamos a outra metade. Vamos lá bater. Coloque junto com a banana. Antes de bater, 80 ml de água. Tampe e vamos bater. Agora vamos retirar e colocar em uma vasilha. Deixe reservado. Vamos bater agora a segunda parte. Adicione 80 ml de água novamente e vamos bater. Coloque a segunda parte. Agora vamos levar a panela ao fogo e acrescentar os outros ingredientes. Vamos ligar o fogo e acrescentar 4 xícaras de açúcar, 6 colheres de achocolatado, 2 colheres de sopa de suco de limão. Agora vamos misturar. Sempre em fogo baixo, aqui eu estou em 60 graus. Já misturamos. Agora vamos aumentar o fogo. Colocamos fogo médio de 100 graus. Agora vamos mexer sempre para não grudar no fundo da panela. Eu vou ficar aqui mexendo e quando já estiver encorpado eu volto para me mostrar para vocês como está. Olha pessoal, agora eu aumentei o fogo para 140 graus. E continuo mexendo. Quando ele encorpar mais eu volto aqui para mostrar. Depois de uma hora mexendo, ele chegou nesse ponto aqui. Já está desgrudando do fundo da panela. Pronto pessoal, já se passaram mais 5 minutos. E agora eu vou desligar o fogo e o nosso doce está pronto. Vamos levar para uma refratária e colocar lá para deixar esfriar, ok? Vamos lá. Pronto, o nosso doce de banana já está pronto. Agora vamos deixar esfriar na temperatura ambiente. E aí a gente volta para a gente provar. Vamos colocar aqui um pouco na vasilha. Pode servir ele em temperatura ambiente ou gelado. Fica todos dois uma delícia. Vamos colocar um pouquinho de creme de leite. E vamos provar. Hummm, muito delicioso. Passa aí na sua casa, você não vai se arrepender. Está uma delícia. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.